Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas. Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar o programa Debate na Rio. Você sabe, é este programa de jornalismo espírita no ar. Porque traz para o debate temas que estão povoando a mídia. E vocês já já terão a informação que nós trouxemos. Na verdade, o nosso querido André Monteiro, que hoje não pôde estar aqui em função do seu trabalho. Mas ele selecionou um tema que fala sobre ofensas. E isso é muito importante que possamos entender a dimensão dessa palavra. E principalmente, quando cometemos um ato de ofensa contra os nossos irmãos. Ou recebemos também atos de ofensa. Isso é comum no dia a dia de nossas vidas. Nós precisamos nos afastar disso. Porém, o Debate na Rio está no ar pelo Facebook. Você pode acompanhar entrando no Facebook, no canal da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Você encontra a rádio oficial. A página oficial da rádio. Você também pode acompanhar pelo nosso site. Rádio Rio de Janeiro.am.br Clique na opção assistir ou ouvir. Você decide. O programa é transmitido ao vivo. Fica depois no Facebook. E nós também colocamos no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro. Não só o programa de hoje, mas todos os programas do passado. Estão lá para que você possa consultar. Tá bom? É importante lembrar que você é um convidado muito importante no Debate na Rio. Porque você pode fazer a sua pergunta. Telefone 3386 1400. A Sheila está lá. Está atendendo as ligações. O Claudio está aqui na operação. Boa tarde a todos vocês. E você também pode participar pelo WhatsApp. No 98486 7633. Repetindo. 984 86 7633. Aproveite. Vai e compartilhe no seu Facebook. Porque você ajuda a rádio a divulgar a sua própria existência como rádio espírita. Como uma rádio que divulga a doutrina espírita. E um tema desse tão importante como ofensas. Está aqui ao meu lado o nosso querido Moisés dos Santos. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. E o Fernando Pereira. Queridos amigos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Nossa querida Nádia do Couto Vale. Nós estamos aguardando. Ela está chegando. O Moisés. Na verdade, não o Moisés. Mas o André Monteiro. Ele separou do jornal... Acho que do portal... Ah, é daqui. Portal R1 do Globo Esporte.com Ele separou a seguinte notícia. O Atlético Paranaense publica carta aberta em apoio a Fernandinho após ofensas na web. Revelado no Furacão, o volante ganha apoio do clube após eliminação da seleção na Copa do Mundo da Rússia. A gente tem orgulho de você ter despontado daqui para o mundo. O que aconteceu, pessoal? O jogador de futebol, o Fernandinho, que joga atualmente no Manchester City, lá na Inglaterra. Foi alvo de comentários racistas e recebeu inúmeras críticas na web. Todo mundo sabe que isso foi notícia no Brasil e no mundo. Em função... Não sei se pela saída do Brasil, mas nós não sabemos o que se passa na cabeça de algumas pessoas. E o texto diz assim... Eu não vou ler, é um texto cumprido, mas eu destaquei um ponto. Que diz o seguinte... O que são essas pessoas? As pessoas que ofenderam ou tentaram ofender ao Fernandinho? Torcedores? Apaixonados pelo futebol? Definitivamente não. São os que esperam ansiosamente por um revés para, através dele, revelar seu caráter débil. Ou seja, a ofensa tem sim esse caráter débil. E quando nós partimos para a ofensa, é que tudo que é razoável, nós colocamos de lado. E preferimos partir com as nossas lanças apontadas para o nosso próximo. Qual é a implicação que existe quando nós apontamos as nossas lanças da ofensa em direção ao nosso próximo? Seja ele um familiar, um colega de trabalho, ou nesse caso aqui, uma pessoa que nem conhecemos não é da nosso relacionamento, mas uma pessoa pública, isso causa o que nas pessoas? Primeiro, a situação em que nós vivemos, cada um de nós, tem um nível de resiliência, que é a estrutura emocional, o seu equilíbrio, a serenidade. E em função do que nós depositamos nos outros, em termos de expectativa, nós muitas das vezes, assim, permanecemos iludidos, achando que o outro deveria agir por nós, já porque nós depositamos nele, então, algum propósito, alguma ideia de que a solução, a felicidade, a alegria, a satisfação que nós queremos desfrutar, está na responsabilidade do outro. Então, eu acho que seria, primeiramente, a isenção do reconhecimento do que nós poderíamos realizar, e não a culpa do outro. Então, geralmente, quando nós assim procedemos, é porque estamos realizando um processo ilusório, descompensados no equilíbrio emocional e espiritual, e assim procedemos. Jesus, ele vem nos convidar a mansuetude, ele faz da gentileza, da compreensão, da ideia de respeito ao semelhante, uma regra. É quando ele diz, existe um costume, né, dos judeus, que quando realizava algo intempestivo com relação ao seu semelhante, chamava-se de raca, né, raca, e ainda fazia com o rosto virando para o lado e cuspindo, pronunciando assim essa palavra. E Jesus diz que aquele que assim pronunciasse contra seu irmão, teria as condições do desequilíbrio semelhante ao que ocorre do fogo do inferno. Então, a comparação é o fogo do inferno. Mas nós sabemos que o inferno é uma construção nossa, é uma região que nós estabelecemos dentro de cada um de nós. Então, essa atitude intempestiva de ofensas, de impropérios, a desvalorização pessoal para os outros, ela ultrapassa realmente a coerência, o senso, a lógica, e o sentido de companheirismo, de ação e responsabilidade própria. Então, é algo a se considerar. Agora, existe o lado do ofensor. O ofensor, quando parte para a ofensa, é porque, o Emmanuel diz, né, nós temos que ter a piedade perante os ofensores. Por quê? Porque a pessoa está enferma. A realização do processo de ofensa, ela parte da alma que está enferma. Então, se a gente tiver a serenidade, o equilíbrio, a consideração, e não nos permitirmos nos envolvermos nesse processo negativo da ofensa, ter um olhar diferenciado para o ofensor, que é alguém que está passando por alguma situação grave, algum prejuízo moral, algum desequilíbrio, e assim está procedendo, então, é uma forma de ajudar e não se permitir a esse tipo de envolvimento. Então, tem uma música da evangelização, né, quando você aponta o dedo para o outro, está apontando três para você mesmo, e o polegar ainda está julgando a Deus, né? É verdade. Então, você perguntou isso, né, qual é o problema conosco? É que nós estamos agindo em função da nossa própria experiência. O que nós temos para dar? É a ofensa? Então, isso é o presente que eu tenho para oferecer da minha conquista. Então, que essa pessoa seja vista com um presente que não nos pertence, e que vai ter o seu endereço devolvido, né? A devolução para o próprio que entregou, porque não deve chegar a ser acolhido, e não é para entrarmos no mesmo processo. Quando Jesus ensina a não resistais ao mal, é porque está ensinando a não entrarmos no mesmo nível vibratório, na mesma sintonia do ofensor, e se permitir uma discussão estéreo, alguma coisa mais agravante. Agora, sempre atinge a cada um de acordo com a receptividade. De acordo com o nosso orgulho, com a falta de humildade, né? Aquela ofensa passa a representar algo relevante, mas não deve ser considerada como verdade, se não for realmente. Olha, aqui no Facebook, a Regina Mello está dando um olá, Jorge Luiz do Carmo, dizendo que já compartilhou. Obrigado, Luiz Felipe, Jorge Luiz. Luiz Felipe, não, Jorge Luiz também. Luiz Felipe do Carmo, quem mais? Deixa eu ver aqui. A Regina Mello, Beto Orlando, obrigado, Beto, pelas palavras. O André Monteiro está assistindo a gente. Olá, André! A Patrícia Colodete, daqui a pouco eu leio mais participações aqui. André Monteiro diz o seguinte, Bom programa aos amigos. Estou aqui ainda aguardando a audiência. O André é advogado e está trabalhando, né? Com certeza. Um abraço, André. Fernando, quando nós, aquilo que o Moisés acabou de dizer, nós oferecemos ao outro o que nós temos em abundância dentro de nós. Perfeito. Quando partimos para uma ofensa, isso quer dizer que nós só temos maldade dentro de nós ou não? Claro que não, né? Mas isso é uma questão interessante, porque geralmente nós culpamos o outro por nos tirar do sério, por esse choque. Nós vivemos num mundo em que os choques acontecem, porque é um monte de espírito orgulhoso vivendo junto e os choques naturalmente acontecem. Mas geralmente quando acontece esse choque, nós culpamos o outro porque fez isso ou aquilo comigo, falou isso ou aquilo comigo e isso fez brotar de mim essa energia, esse vulcão que brota e a gente não consegue controlar muitas das vezes. Tem aquela frase, Meu santo não cruza com o Deus. Meu santo não cruza. A gente culpa até o santo com isso, né? Mas se a gente analisar, essa é uma excelente oportunidade para o autoconhecimento. Porque muitas das vezes nós nos iludimos com o nível evolutivo que nós temos e com o que nós somos capazes. Porque quando não acontece esses choques, quando está tudo bem, a gente acha que é anjo. Porque a gente não é testado a realmente ver como é que andam esses nossos sentimentos. E nesse momento que brota esse vulcão em nós, a gente tem que ter noção de que o vulcão está aqui dentro. Por isso que ele brotou. Agora, não quer dizer que nós só temos isso. Muito pelo contrário. Como filho de Deus que somos, a única coisa que nós realmente temos é o amor. Todo o resto foi colocado ao longo das nossas vivências e reencarnações. E tudo que for colocado que não está de acordo com esse amor, a gente vai ter trabalho depois para tirar. O mesmo trabalho que a gente teve para colocar, a gente vai ter o trabalho para tirar. Que é o orgulho, o egoísmo, esses vícios que nós fomos ao longo das nossas encarnações fortalecendo na nossa mente, nos nossos sentimentos. Então, assim, se a gente fosse dizer o que temos nosso mesmo é o amor. Não é esses sentimentos negativos. Isso é nosso. Agora, uma coisa interessante também, que é uma questão social hoje que está acontecendo, que a gente percebe, é eclodir mais esses vulcões nas pessoas, é a questão da rede social. Porque as pessoas, as pessoas acham que por estar atrás de uma tela de computador, elas estão livres da censura e são capazes de colocar mais facilmente o que tem por dentro, coisa que na frente da pessoa elas seriam incapazes de falar. Mas atrás de uma tela do computador, ela consegue colocar os seus preconceitos, as suas ideias. E isso está fazendo com que o lado negativo, isso está, de certa forma, as pessoas estão fortalecendo isso, porque encontram ressonância em outras pessoas. Mas, por outro lado também, é uma oportunidade da pessoa saber o que realmente ela pensa. Principalmente, por exemplo, no caso do racismo, que foi o que o Fernandinho sofreu, no Brasil essa questão do racismo é muito velada. As pessoas dizem que não são racistas, mas quando você percebe como elas se comportam e como elas se comportam nas redes sociais, você vê que o racismo no Brasil ainda é muito grande. É verdade. Temos aqui a nossa querida Nádia do Couto Vale, presente ao debate na Rio. Sim, senhor. Esse tema, Nádia, é um tema... Delicado. Que precisamos esclarecer ao máximo, porque ele é bem delicado. Isso aí. O Fernando acabou de dizer, no caso em tela, o racismo. A ofensa, quando proferida, seja pelas redes sociais, que você não mostra a sua cara verdadeiramente, ou não, ela causa o mesmo mal? Será? É, você sabe, existe um ditado, que é uma espécie de axioma na cultura oriental, que a nossa querida Joana de Ângeles reafirma. É uma historinha mais ou menos assim. Você sobe, pelo menos a Joana formula dessa maneira. Você sobe com um travesseiro de penas, até uma torre. Quando você chegar lá em cima, você solta, naturalmente, claro, solta as penas de dentro do travesseiro. Elas vão voando e você não tem absolutamente nenhum controle mais sobre o paradeiro, a direção de cada uma daquelas penas. É exatamente o que acontece com o uso da nossa palavra. nós não podemos avaliar até que ponto, até onde, em que casa íntima dos companheiros, aquilo vai pousar e qual a extensão que aquilo terá quando, aspas, aterrissar naquele terreno íntimo. Jesus já nos falou sobre isso. Ele, aliás, nos disse sobre o que sai da boca e o que entra pela boca. Não é o que entra, mas é o que sai pela boca que é a nossa responsabilidade. E o que sai pela boca é a mesma coisa que sai pelos dedos digitando, não é, Fernando? Sim. Porque, na verdade, nós não dizemos, não pensamos, não dizemos, não fazemos nada que não passe pelo pensamento. Portanto, tudo que nós... Ah, eu disse isso sem pensar. Não. Pensou. Porque nenhum ato, nenhuma palavra é oriundo do nada. Tudo é do pensamento. É que nós fazemos isso com uma velocidade tal, tão extraordinária, que nós não nos damos conta disso e também não temos o saudável hábito de um tempo íntimo, de um ritmo pessoal de vigilância. Jesus nos mandou sejam vigilantes. Mas nós... Porém, vigiais. Não é? Pois é. Então, primeiro, nós temos que vigiar para nós não liberarmos essas coisas que são características de nós. Outra coisa, agora falando sobre o que cai no terreno íntimo, pode cair no terreno de um espírito que esteja se preparando para não acolher o mal, como Jesus também disse, que nós não devemos acolher o mal, fortalecer o mal. Porque toda vez que nós reagimos, nós fortalecemos o mal. E quando nós não reagimos, nós, pelo menos, não fortalecemos o mal. E se agirmos na contramão daquilo que chegou, nós estamos fortalecendo o bem. Faz umas semanas, nós falamos aqui sobre o perdão, não é isso? E nós falamos, é um... Desculpe, isso não tem nenhum valor, mas foi uma coisa que eu inventei de dizer que nós sofremos de ofendite crônica. Então, as pessoas que sofrem disso, que tudo que acontece é contra mim. Tudo me ofende. E como que fizeram isso comigo? Essa ofendite crônica faz com que nós reajamos sempre a isso. Por isso que Jesus nos disse e nós também não estamos habituados a praticar isso ou a meditar sobre o sentido nas entrelinhas e no subtexto do evangelho, que é um repositório, evidentemente, nem precisamos lembrar, da lei de Deus. Ele disse assim, eu vim trazer-vos a espada. Nós entendemos isso ao pé da letra, que é a espada para lutar, me ofendeu, então eu vou revidar. Não. É a espada da vigilância, da paciência, da compreensão. Essa é que é a espada para contrariar o mal. Mas nós nos deixamos levar pela tal ofendite crônica e aí nós acabamos criando esses problemas, esses miasmas para nós. Muitas vezes nós criamos problemas às vezes de difícil solução até na própria encarnação por causa dessas coisas. Perfeito. No caso de uma pessoa pública, como o Fernandinho, que é o caso do jogador, as ofensas foram para ele, mas afetaram com certeza sua família, sua esposa, seus filhos. de que forma o ofendido pode trabalhar isso? Ele simplesmente pode não sentir essa vibração chegando para ele e não se sentir ofendido ou ele pelo contrário deve de alguma forma rebater uma ofensa? Moisés, o que você acha? Nós já pronunciamos isso, a opinião do Emmanuel, você encarar aquele que ofende como alguém em desequilíbrio que merece piedade. Então, um enfermo da alma que vive um conflito e tem uma expectativa superficial da compreensão do que realmente seja. Nós somos todos filhos de Deus, como o Fernando disse. Então, a doutrina espírita nos auxilia também nesse sentido. Quando nos ensina que somos todos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, então, nós somos equivalentes na criação, temos a mesma importância. A superficialidade física, corporal, não nos distingue em coisa alguma. Então, uma das profilaxias que eu considero realmente produtiva é essa visão. A pessoa é meu irmão perante Deus, é filho de Deus, é espírito. A temporalidade do corpo físico dele não determina suas qualificações. então, desconsiderar alguém pelo seu envoltório físico é achar que essa temporalidade vai durar para sempre ou que existe uma maldição ou algo que se possa presumir e que é falso em relação ao princípio que todos nós temos por equidade. Então, se nós tivermos essa visão de espírito para conosco mesmo, para com os semelhantes, essa é uma maneira de não considerar que o outro é depreciativo. essa expectativa do futebol é algo que a pessoa perde os sentidos em função da ideia que ela substitui a realização pessoal nos pés do outro jogador. Então, isso realmente não é mais esporte conforme a própria redação estabeleceu. Essa pessoa não é esportista porque o esporte ele une. O esporte tem o seu papel dentro das funções motoras realização pessoal. As pessoas se unem para o esporte. Então, desqualificar uma pessoa que cometeu algo que ela não tinha intenção e responsabilizava totalmente por uma derrota é insanidade. Insanidade. Olha, pelo WhatsApp o Márcio Lima de Belfor Roxo manda um abraço diz que está na escuta Belfor Roxo temos aqui a Flávia de Olaria tem uma mensagem grande Flávia, eu vou ler logo após o intervalo assim também recebemos aqui a ligação vou deixar a pergunta no ar para o Fernando responder na volta. Perfeito. A Edna do Valqueiro diz o seguinte e a Nádia falou sobre isso agora ela nem sabia eu não costumo e nem gosto de ofender ninguém mas entretanto já fui muito ofendida por causa de fofocas dos outros mesmo assim não ofendo e nem guardo rancor de quem me ofende gostaria de saber por que me ofendem tanto a Edna do Valqueiro quer saber por que ela é tão ofendida porém nós estamos no programa Debate na Rio vamos a um intervalo o tema hoje desculpa o tema hoje é ofensas o tema que você pode nos ajudar divulgando esse programa compartilhando pelas redes sociais daqui a pouco eu vou ler as participações no Facebook tá bom? vamos ao intervalo e voltamos já já Debate na Rio este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB instituto de cultura espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com está precisando de manutenção na sua televisão? na sua antena? deseja comprar microfones novos fios e conversores? venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política vamos lá? ação! democracia se faz com a participação de todos e todas corta aprovadíssima próximo jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país aprovados estão todos aprovados todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você tenha voz ativa na política justiça eleitoral vem para a urna se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigada já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de julho reencarnação enigmas e dilemas as duas estradas Cristo oferece a escolha do caminho a seguir saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita acime já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br 13 horas e 29 minutos Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvinte estou aqui neste momento porque o nosso querido apresentador e mediador André Monteiro está no trabalho não pôde vir hoje a rádio mas ele deixou um tema bastante importante para o debate na Rio ofensas quem nunca ofendeu ou recebeu ofensa todos nós né todos nós o que os debatedores estão colocando aqui são as diversas modalidades como interagir quando recebemos uma ofensa e também já já vamos entender o que devemos fazer depois que ofendemos alguém qual é o caminho porque em algum momento na nossa vida talvez até possamos não perceber mas com certeza ofendemos alguém de alguma forma importante é voltar atrás e pedir desculpas pedir até perdão se for o caso mas eu deixei uma pergunta no ar para o Fernando gostaria também que a Nádia debatesse com e o Moisés também sobre essa pergunta da Edna Edna do Valqueire Edna do Valqueire na verdade quer saber porque que ela as pessoas ofendem tanto a ela porque ela recebe essa carga toda de ofensa Edna não é privilégio seu lamento de formar isso nesse mundo que nós vivemos hoje as pessoas estão tão desarmonizadas que é muito comum esse choque as pessoas não estão conseguindo segurar muitas das vezes essa insatisfação interna e por qualquer coisa já partem para a briga já andam armadas assim armadas como lá atrás se fosse na época medieval com a espada e o escudo como não temos mais como andar com isso a nossa arma hoje é a palavra o pensamento então não é um privilégio seu agora o que você deve fazer eu gostei muito do que a Nádia colocou ainda agora a gente tem que ter noção que quando alguém nos ofende a gente numa primeira análise vai considerar isso uma expressão do mal o mal está com quem ofendeu mas a partir do momento que nós pegamos essa energia que não é uma boa energia e começamos a retroalimentar ela dentro da gente seja através da mágoa da raiva desses sentimentos que as vezes brotam em nós você até colocou que você não revida o que já é uma coisa excelente mas quando fica o sentimento as vezes a gente não revida porque não tem como revidar naquele momento mas fica aquele sentimento negativo a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque naquele momento o mal já passa a estar conosco também porque a pessoa passou um punhal para você ela projetou em você um punhal o que você vai fazer com aquele punhal pois é eu costumo dar um exemplo até a Denise que fala muito disso se a gente passasse aqui a rifa de um caixão para você botar na sua sala quem vai querer comprar essa rifa ninguém ninguém vai querer esse presente mas a gente aceita esses presentes que os outros querem nos passar de desarmonia de energias negativas a gente deveria tomar mais cuidado com a nossa paz a nossa harmonia porque ninguém tem o poder de nos desarmonizar a não ser nós mesmos a gente tem que ter essa certeza e só tem um jeito de nós combatermos o mal é com o bem se nós alimentarmos a mágoa a revolta por mais que nós achemos que não estamos revidando nós estamos porque nós estamos combatendo o mal com o mal então a gente alimenta esse mal em nós e em quem nos ofendeu não teve um meigo rabi que disse para dar a outra face? não teve? é um homem sublime lá de Nazaré disse isso dois mil anos atrás é mas para a gente ainda é difícil isso assim dar a outra face porque a gente é muito orgulhoso a gente se sente ofendido e a gente quer revidar de alguma forma mesmo que a gente fique calado porque de repente o outro é mais forte e até no evangelho na época da vingança vem falando isso quando você é mais forte você parte para cima quando você é mais fraco você espera a oportunidade para poder dar o troco aí alguma coisa acontece negativa com aquela pessoa a gente já joga para Deus viu? Deus está vendo Deus está devolvendo aquela ofensa Deus vai cuidar dele nós terceirizamos a nossa vingança achando que Deus vai vingar em nosso lugar porque nós já somos evoluídos e não vamos fazer isso então antes de passar para a Nádia dar continuidade a resposta vou acrescentar mais uma questão aqui deixa eu ver a pessoa não se identificou final de telefone 7370 diz ela a ofensa e o tipo é o tipo do presente desagradável que não se deve ser devolvido sim tentar perdoar eu vi minha mãe ser cruelmente ofendida ouvi parte das ofensas mas ainda não me acho pronta para vê-la no caso a pessoa que ofendeu a mãe dela pois não sei como vou reagir o que podemos dizer para esta nossa amiga que não se identificou mas de final dos telefones 7370 usar uma palavra que o Moisés usou ainda por profilaxia você usou isso desculpa o nome dela está aqui é a Norma Maristela pois é já que você não se sente suficientemente preparada para ir ao encontro dessa pessoa ou mesmo encontrá-la por acaso você deve até evitar possivelmente você esteja evitando sabendo que a pessoa estará lá você não vai mas então você encontre-se virtualmente com essa pessoa através da oração e ore pelo anjo da guarda dela se você fizer isso você vai descobrir o milagre nós espíritas não usamos a palavra mas no corrente é o milagre que a prece opera você vai notar uma transformação imensa nessa pessoa e ela não estará consciente de que você está operando essa bondade caindo sobre ela através da sua prece e estará também fazendo a sua terapia íntima porque você à medida que você for fazendo isso você vai dulcificando seu coração e você vai liberando a sua mente dos miasmas que isso tudo cria quando nós enveredamos por esse caminho aliás o caminho é um caminho tortuoso doloroso nós nos ofendemos aí nós temos mágoa da mágoa nós começamos a estabelecer um diálogo mental com a pessoa aí nós ficamos pensando mas quando eu encontrar essa pessoa aí eu vou dizer isso ela provavelmente vai me retrucar assim e eu vou revidar então você já cria cria um cenário você cria este cenário nós sabemos da plasticidade do pensamento então isso já fica como o nosso André Luiz querido nos diz formas pensamento em torno de você no seu campo áurico muito bem aí dessa mágoa que você já fez você entrar nesse cenário você passa para o ressentimento e por causa disso como a palavra diz você fica sentindo ressentindo tresentindo tetrasentindo a mesma coisa você está se alimentando de lixo mental como diz a Joana e diz também o André Luiz depois você passa para o ódio e depois você passa para a vingança muitas vezes nessa trajetória nós construímos processos obsessivos porque aí entra também o processo obsessivo quanto mais nós enveredarmos por este caminho mais nós atraímos os nossos irmãos infelizes que não conhecem essa terapêutica inclusive eu ia acrescentar hoje eu recebi um texto de uma amiga que fala sobre justamente essa falta de cultura de hábito de orar de entronizar de meditar de refletir porque isso é a ginástica da alma a oração a reflexão então falando sobre o resgate dos meninos lá na Tailândia existe um provérbio que diz assim evitarás ofender aquele que te ajuda pedindo mais do que aquilo que ele te dá qual foi a estratégia do resgate das crianças eram doze meninos e mais o técnico eles pegavam no início pegaram duas crianças depois pegaram de quatro em quatro então não era informado aos pais quais crianças haviam sido resgatadas porque todos os pais ficaram orando por todos do grupo então a crença a certeza de que a oração a coletividade a isenção do egoísmo a particularidade de fazer a sua satisfação ser realizada mas sim é colocar no coletivo a supremacia a força esses pais ficaram orando por todos independente de saber se foi o seu filho ou não que havia sido resgatado primeiro porque se alguém fosse conhecido de qual criança que estava primeiro qual era qual é a possibilidade o pai mas não pegaram o meu filho primeiro por que pronto perdeu a conexão quebrava a corrente então em função da ideia que já é a cultura deles as crianças estavam lá meditando com aquele técnico espetacular qualquer um de nós estaria em desespero passando fome regurgitando ofendendo impropérios mal dizendo a tudo e perdendo totalmente o equilíbrio mas eles mantiveram-se lá dando um exemplo para todos nós meditando para a humanidade inteira aguardando a situação o que vai ser possível então isso faz com que a gente não conjecture julgamentos nem se preste ao egoísmo e não parte para a ofensa eu achei espetacular você sabe desculpe posso dizer uma coisinha isso me faz lembrar uma vez eu vi um filme de um não era monge mas era um praticante dessa postura oriental e estava nos Estados Unidos peregrinando por lá e lá na cultura dos Estados Unidos a cultura ocidental que privilegia as coisas da matéria que é dinheiro que é conquistas e tudo e ele uma vez estava num círculo e as pessoas estavam dizendo porque eu tenho isso porque eu tenho aquilo e eu sei isso aí chegou a vez deles perguntaram o que você sabe o que você é ele respondeu assim eu sei esperar isso é de uma grandeza não é isso e agora o Moisés lembrando essa questão maravilhosa dos javalis selvagens eles souberam esperar e a meditação faz isso a oração faz isso a visualização faz isso terapêutica então foi isso que os manteve lá a mente manteve aqueles corpos ainda que tenham se ressentido por motivos óbvios organicamente mas eles se mantiveram assim também pela liderança daquele rapaz de 25 anos é interessante desculpe posso estar saindo do tema desculpe ouvinte por favor esse rapaz o técnico primeiro que ele é voluntário ele não tem assim uma formação de técnico profissional mas aos 10 anos ele perdeu toda a família dele em Mianmar ele foi levado para a Tailândia que é só atravessar assim feito um portal ele foi levado para a Tailândia e foi colocado acolhido num templo budista então ele foi criado pelos monges mas depois ele não quis seguir como monge mas ele continua indo lá regularmente para prestar serviços ao é mosteiro que se chama né sim monastério 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 então monastério é católico né é o monastério então ele continua nessa mesma a Denise eu acho que diria egrégora né nessa nesse mesmo espaço virtual emocional espiritual vibratório você está gostando do debate na Rio de hoje você pode buscar mais informações no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10 bem-aventurados os que são misericordiosos instrução dos espíritos instruções dos espíritos perdão das ofensas vá buscar no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais aprofundada tudo que estão dizendo aqui tudo que os nossos debatedores estão trazendo pra nós porém eu gostaria que pudéssemos falar um pouco eu cometi eu eu como ofensor eu como ofensor Moisés eu como ofensor ainda bem que é ele né Moisés eu destratei a minha vizinha eu falei bobagens isso já foi feito e aí o que que eu posso fazer olha eu acho nós temos que seguir o preceito de Maria Dolores no seu poema Ofensores A frente do dia a dia não ouvides a uma boa se alguém te fere perdoa nas lutas que vem e vão resguarda-te em paz no mundo ofensa às vezes na vida vem da lágrima escondida sob a forma de agressão nas áreas do pensamento sem queixas e sem consultas existem dores ocultas estradas que ninguém vê vemos vemos certos ofensores que espalham pedras em bando trazendo o peito sangrando só eles sabem porquê esse carrega consigo enfermidade obscura outro guarda a desventura de uma afeição infeliz outro deseja esquecer a rebeldia tenaz mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz outro surge em doce face por vezes é quem mais amas traz por dentro peito em chamas embora disfarce a dor a pessoa que te agride é sempre quando reponte deserto pedindo fonte angústia esmolando amor também nós além do mundo buscando as luzes supremas atravessamos problemas exames de amor e paz a uma querida o ofensor nas sendas de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás então é sempre um teste pra gente o quanto nós vamos entronizar aquela consideração por causa do nosso orgulho então a gente fala as chagas da humanidade o evangelho ensina orgulho e egoísmo então o quanto que existe de orgulho em nós que faz com que a gente faça essa relevância faça essa consideração tão grande de algo que não pertence a verdade então esse olhar de que a pessoa que ofende está se desconectando com as leis de Deus com as leis de harmonia de serenidade e bem estar merece piedade e não condenação e nem revide eu gostaria de fazer uma outra pergunta pra vocês um espírito que está com o seu planejamento reencarnatório feito mas a mãe toma a triste opção de fazer cometer o aborto o espírito que não nasceu pode ficar ofendido a ponto de estar tentando até prejudicar aquela mãe se transformar em um obsessor isso porque a ofensa não está no corpo a ofensa está na alma está no espírito é o nosso sentimento agora a grande questão que é o grande desafio nosso é a gente até perceber que foi o ofensor porque não à toa nós temos o maravilhoso Agostinho lá na pergunta 919 919 A do conhece-te a ti mesmo que ele dá receita de bolo antes de dormir ele passava em revista o seu dia para saber o efeito daquilo que ele fez nos outros porque não é fácil a gente perceber esse efeito que a gente faz nos outros porque a gente está certo a gente tem razão isso entendeu então a gente não percebe que nesse momento que a gente está com a razão a gente vai pisando nos outros eu vou repetir a sua frase não é fácil percebermos a ofensa que cometemos com os outros para isso temos que estar atentos porque nós somos responsáveis por o que nós cativamos lá dizia o pequeno príncipe a gente tem que estar atento ao efeito da nossa passagem na vida não é só ser servido a gente quer ser servido o tempo todo mas a gente tem que estar atento ao efeito daquilo que a gente causa nos outros a gente até pode considerar avaliando que a gente tem a razão mas será que esse irmão ao nosso lado não tem a necessidade para a gente poder nesse momento que a gente se acha tão cheio de razão a gente baixar a nossa bola e servir ao irmão como nos ensinou Jesus e nos pede Jesus então é só o autoconhecimento mesmo para a gente perceber isso o Moisés está me ajudando aqui no facebook olha o que diz a Cristiane Teixeira Nascimento Chico dizia fico triste quando alguém me ofende mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor magoar alguém é terrível agora eu preciso Sócrates já disse isso em relação a obediência às leis lá em Atenas você falou sobre isso e quando a ofensa é no nosso próprio corpo ofendemos a nós mesmos quando desleixamos com cuidado com a saúde ou pior da mesma forma que eu falei sobre o aborto quando pensamos em cometer um ato completamente errado que é o suicídio isso é uma ofensa a nós mesmos? Claro que é claro que é mas antes eu gostaria só de lembrar a propósito do que disseram aí os companheiros o Sartre um filósofo ateu existencialista ateu francês do século passado afinal ele disse não importa o que os outros façam com você o que importa é o que você faz com o que os outros fazem com você que é disso que nós estamos falando aqui às vezes você fica pensando ah mas ele é ateu existencialista ateu mas há coisas interessantes lá no pensamento também desses filósofos há uma outra coisa o grande filósofo André Luiz ele diz isso assim vive de forma que o caluniador o ofensor nunca tenha razão perfeito essa é que é a orientação do mentor como é que você desnuda o outro desqualifica a ofensa que o outro faz com o seu comportamento com o nosso comportamento agora você diz Cristiano o suicídio o suicídio é uma violência contra nós mesmos nós nos ofendemos como criatura de Deus isso e qual foi a outra circunstância o suicídio e qual é a outra eu falei anteriormente sobre o aborto o aborto isso exatamente se o espírito que ia nascer pode ficar ofendido pode claro ele pode ficar geralmente fica porque são espíritos que estão mais ou menos na mesma circunstância tanto que pela didática divina precisam vir juntos para um novo caminhar então geralmente fica rarissimamente não fica até porque é como você estar louco para entrar num lugar para melhorar a sua vida e fecharem a porta o portão impedindo a sua entrada então é uma dor imensa para esse espírito que está buscando o retorno e ele pode se enveredar por aquele caminho sente dor fica sentidinho magoado ressentido etc e pode se tornar um ofensor e o suicídio evidentemente que é uma violação e uma violentação a lei de Deus que está inscrita na consciência portanto é uma ofensa que reverte contra nós mesmos é uma espécie de araquiri espiritual que nós fazemos tem uma pergunta aqui uma pergunta para você rapidamente eu ia lembrar o Mahatma Gandhi que a Mariana entrou aqui também lembrou que beleza falando que nunca perdoou porque nunca se sentiu ofendido exatamente então é agir de tal forma que a gente vai chegar num ponto que não vamos nos sentir ofendidos sem a necessidade de perdoar isso é sublime exatamente olha o Marquinho aqui no facebook faz a seguinte pergunta Jesus na passagem onde ele expulsou os vendilhões no templo tomou esta atitude em julgamento aos que faziam a coisa errada ou veio nos dizer que paciência tem limite é a pergunta do Marquinho Moisés a autoridade moral do Cristo ele não precisou fazer nada ele simplesmente alertou ele determinou uma diretriz e houve essa reação e a intempestividade gera várias conotações de reflexão sabe-se que Jesus era a presença pura de amor e prudência inigualáveis então admitir que Jesus não tem paciência é não admitir que ele é exemplo então uma interpretação desarvorada que não se refere ao mestre em pessoa com seu amor e a sua luz uma questão muito interessante que ele levantou porque a gente vê o ensinamento de Jesus não julgueis aí acha que a gente não tem que julgar nada isso é impossível nós estamos vendo as situações e se nós não julgarmos nada nós nunca vamos aprender o que é o mal o que é o bem porque a gente não vai estar atento ao nosso exterior a gente tem que julgar o que a gente tem que tomar cuidado é que a gente deve julgar os atos para saber se aquilo me serve ou não me serve o que a gente não pode cair é em julgar espíritos julgar pessoas que a gente não tem a menor ideia do porquê aquele espírito está tomando aquela atitude porque nós não conhecemos a história daquele espírito mas o que ele está fazendo nós precisamos avaliar isso é certo isso é errado isso serve para a minha vida ou não serve para a minha vida eu estou falando Fernando sabe o que é é a distinção do bem e do mal não, perfeito sem julgamento você não consegue perceber o que é bem e o que é mal você tem que estar atento olha, tudo que eu eu adoro participar do debate porque eu aprendo muito e eu aprendi hoje que ofensas nunca mais nunca mais na nossa vida o programa está quase terminando eu vou dar uns minutos finais para vocês se despedirem na sequência quinta do Evangelho no Map com Ivan e Iris Costa Nádia palavra com você é eu lembro do Emmanuel porque o Chico uma vez foi muitíssimo ofendido por duas senhoras e ele ficou assim um tanto perplexo e aí apareceu o Emmanuel e ele disse Emmanuel eu estou certa elas me ofenderam e ele disse assim Chico ainda bem que você está certo mas as nossas irmãs estão em necessidade vamos pensar assim e vamos em frente né eu quero aqui dar os parabéns a Jesus Gonçalves que hoje é aniversário da casa de Jesus Gonçalves e esse mentor maravilhoso nos resgatou e nos colocou na obra do bem novamente muito obrigado Jesus Gonçalves a todos nós eu queria falar para os ouvintes que é possível ouvintes trabalhem pela sua paz pela sua harmonia não permitam que o mal alheio invada a vida de vocês e desarmonizem a sua vida é e o apresentador do programa na sequência é Hernani e Iris Costa eu tinha falado Ivan quinta do Evangelho no MAP olha um abraço a todos vocês André Monteiro na quinta-feira que vem obrigado a todos vamos responder no Facebook a todos muito obrigado pela participação um grande abraço e até o próximo programa Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte MAP MAP